Um nome precioso para mim O nome que amarei até ao fim Com sincero amor, com sincero ardor É o nome de Jesus, o Mestre Nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até ao fim Jesus é nome doce para mim Ao mencionar o nome do Senhor Meu coração jubila de amor Ó que comunhão, que consolação Eu sinto um grande regozijo Nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até ao fim Jesus é nome doce para mim Perdão eu alcancei do Criador Em nome de Jesus, meu Redentor Meu Mestre, que na cruz morreu Que a paz me deu Pagou a Deus os meus pecados Nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até ao fim Jesus é nome doce para mim Jesus é nome doce para mim Jesus é nome doce para mim Para mim Jesus é nome doce para mim Amém.